Oi, queria desejar um bom dia para você. Estamos de volta aqui mais uma vez para meditar um pouco no dia de hoje, o dia do guia de estudo de hoje. Bom, ontem nós vimos que o autor lembrou que houve um resgate da humanidade e você lembra que nós falamos até daquelas experiências de dois resgates, né? A da baby Jessica e do menino lá na caverna. Mas resgate de que? De que a humanidade precisaria ser resgatada? O autor, ele divide o dia de hoje em três aspectos. Um é que nós estávamos mortos em nossas transgressões segundo o curso desse mundo, um curso dirigido pelo mal, segundo que Cristo deu a sua vida por nós. E terceiro, de que isso foi através da graça e ele fala que pela graça sois salvos. Então vamos lá. Fomos, estávamos mortos devido ao curso desse mundo, dirigido pelo poder do mal. Bom, mortos em transgressões no curso desse mundo, poder do mal. Paulo acrescenta um pouco mais. Para deixar a gente saber que poder do mal é esse, ele usa as expressões assim, as potestades do ar e ele usa também que esses poderes estão nos lugares celestiais. Que coisa incrível, né? Então imagina que nesse grande conflito, nessa briga de um suposto resgate que precisa ser feito, na briga do sequestrador, do resgatador e da vítima em si, ainda Paulo vai citando que tem nos lugares celestiais. Ele apresenta que nesse conflito e nesse problema que a humanidade está, há aspectos sobrenaturais e que eles estão ativos e dirigindo o curso desse chamado mundo. Então imagina que para haver um resgate, o problema não é tão simples assim, né? A briga ela é muito maior do que aquilo que a gente imagina. É muito maior do que algo que nós com nossas próprias forças pudéssemos nos livrar desse cativeiro. Então, nós vemos que Cristo nos deu a vida e apresentado que Cristo que senta lá à direita do Pai e que ele está nos representando lá nos lugares celestiais, ele briga essa briga por nós. Não é bom saber que a gente tem uma pessoa nos lugares celestiais, onde os poderes do mal estão, que essa pessoa, ela luta por nós? E deixa eu dizer uma coisa, ela não apenas luta por nós, agora ela já lutou e já venceu e a vitória já foi obtida para nos livrar desse cativeiro. Isso não é incrível? E isso é graça, isso é a graça de Cristo operando para o resgate da humanidade. E você siga esse dia de hoje pensando nessa graça maravilhosa e que louve e dê glórias ao Senhor por essa vitória de Cristo Jesus.